Minha nossa, olha a sua força dessa tempestade que atingiu Delhi. Olá amigos, Luciano aqui atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira 30, uma terrível tempestade atingiu a cidade de Delhi, na Índia, causando muita destruição. Os ventos da tempestade foram tão fortes que se compararam a ventos de furacão. A terrível tempestade que atingiu Delhi nesta segunda-feira, derrubou árvores, atingiu carros, casas, entre muitos outros danos na cidade. Nas imagens gravadas por moradores e divulgadas nas redes sociais, é possível ver o rastro de destruição que a tempestade deixou na cidade. Dá uma olhada no tamanho dessa árvore que a tempestade arrancou com raiz e tudo. Nesta outra imagem, é possível ver um grande letreiro que caiu sobre os carros na rua. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Informou o canal Luciano Rezende. Link na descrição do vídeo. Até mais. Tchau.